E aí pessoal, tudo bem? Aqui eu vou jogar hoje Knockout City, depois de um tempinho, para ser sério, estou jogando com o motor do Xbox para ter uma melhor experiência e espero que vocês gostem. E aí pessoal, o que está acontecendo? Hoje eu vou jogar Knockout City, estou jogando com o controller do Xbox, e depois de um longo tempo eu vou jogar esse jogo novamente. Esse jogo é muito divertido, e é incluído no EA Play, se você tiver a subscription EA Play, e o Xbox Game Pass Ultimate, e o Xbox Game Pass, ok? Espero que você goste. Esse jogo tem no Xbox Game Pass, tem também no EA Play, você pode simplesmente jogar, escolher o que você quer, e é GG. Agora dá para jogar uma equipe de 4, a gente não dava, tá gente? Ah, eu vou jogar Power Team KO, vamos lá. Vamo lá. O jogo é muito bom. Deixa eu ver como é que está com a configuração gráfica, deixa eu ver a... Aqui. O jogo é muito bom. Espera, o bot desapareceu? Oh, porque, sim, o matchmaking, ah, sim, faz sentido. Cara, o jogo é muito bom. O jogo é muito bom. Aqui você vai. Vamos do jogo. Não! Não! Isso é um glitch. Isso é um glitch gente. O meu mouse está na tela. Gente... Eu joguei inimigo no Japão. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Bingo! Não bingo. Eu não sei o que você está dizendo. Oh meu Deus. Bingo! Nice! It's all tied up! All tied up! Blue Team takes the lead! Okay... I'm feeling like a Veileron. I'm feeling like a Veileron. And now... Não, não. O inimigo. Vou matar o inimigo. Nice. Ok. So far so good. Acho que. Esse jogo é muito divertido. Não. Meu Deus. Ele me tricou. Mas ele morreu. Vamos lá, baby. A vingança não quer plana a matar o inimigo. Não. 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 Vamos lá. Vamos lá, baby. Essa foi boa, gente. Gostei, gostei. 10 out of 10. 10 out of 10. Ah. 2x ao mesmo tempo. Não. Ok. Revenge será minha. Não se preocupe. Vingança vai ser minha. Vocês vão ver. Não. Eu acusar. Eu acusar. Eu acusar. Eu acusar. Eu acusar. Excuse me. No! No! Oh my goodness. It happens sometimes with JP. It's the lead. Okay. What? What? Jesus Christ. Uh oh. Ah! Action. Jesus. Okay. You wanna fight? No! I don't wanna fight anymore. Oh Jesus. Oh my goodness. Alright guys. Come on. Let's go. Vamo lá gente. 7 to 8. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá gente. Colte. Nele. Nele. Um mais ponto para ganhar o máximo. Um. 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 Aqui vamos de novo. Vamos começar. 3, 2, 1, eu era de dizer 3, 3, mas é 3. Vamos, galera. Oh, eu amo essa bola. O lixo não é. Eu amo essa bola porque eu tenho 2 bola. Provavelmente não é bom dizer, certo? Talvez não seja uma boa ideia falar que eu tenho 2 bola. Estão matados, como assim? Ok. Estou ligando essa bola. look, vamos lá, vamos lá. Atua, cara. Eu vou deixar o rei best. Eu vou deixar. MULTI BALL MULTI BALL MULTI BALL MULTI BALL MULTI BALL MULTI BALL That's why I say No way Jesus Christ, a lot of people Oh no way No way Auto rua 1, 2, 7, 7, 7 Multi-ball 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 My game frozen Multi-ball No my control is here Multi-ball No sense What is happening Multi-ball 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 Let's go baby I want you to shoot Multi-ball 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 riel Let's go. I want to win. I want to win. I'm angry. I'm angry. Oh, let's go, baby. Oh, let's go. Oh, let's go. Excuse me for shit. Aie 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 I was supposed to get the multiball again No way, no quede I will see you Guys, I hope you liked this video And I will see you tomorrow Don't forget to drop your subscribe Or if you want to become a member feel free Touch the bell to receive notifications Something like that And I will see you the next time Valeu pessoal, vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Vou trazer mais vídeos desse jogo E lives também desse jogo Espero que vocês gostem E não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sino para receber notificações Se você quiser, se torne membro também É uma forma de apoiar o canal também E fique a vontade Valeu pessoal, até mais, tchau 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 Abertura